Isso aí pessoal, estamos aqui para filmar mais uma casa aí para vocês, uma casa abandonada lá no fundo e essa daqui também tem um caminhão abandonado aqui junto, aqui no quintal. E a gente está aqui para filmar. Estou aqui com o nosso comentarista Adalto. O Adalto vai na frente, Adalto, chega na frente aí, vai abrindo caminho aí para nós, para nós chegar lá no local. O local tem uma plantação de mandioca e tem um pouco de carrapicho. Mas a gente vai chegar no local ali. De cara aqui a gente já vê um caminhão aqui, abandonado aqui no meio da plantação. Daqui a pouquinho eu vou detalhar esse caminhão aí para vocês. Olha só, que relíquia gente! Primeiramente, Adalto, vamos na casa ali primeiro, vamos mostrar um pouquinho ali a casa. Aí daqui a pouco eu vou mostrar esse caminhão aí para vocês pessoal, olha só. E a gente está chegando aqui na casa, casinha toda de peroba, bem antiga. Provavelmente aí dos anos 60 mais ou menos. A casinha aí toda em madeira. Vamos ver se dá para chegar mais perto. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto aí para mostrar. Mostrar o local aí para vocês. Olha só gente! Casinha aí em madeira, bem antiga, né? Peroba. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só gente, está com algumas cadeiras dentro. Ali do outro lado tem uma janela, dá para a gente dar uma olhada pelo outro lado, Adalto. Vamos ver. Opa! Dá para a gente chegar aqui, olha. Vamos filmar, filmar aqui pela janela, para a gente ver. Aí pessoal, olha só. Toda em peroba. Olha a janela, olha. E aqui para cá não dá para passar não, aqui tem muita mamona. Vamos voltar aqui pelo caminho que a gente veio. E o Adalto vai fazer o comentário aqui dessa casa. E depois eu vou mostrar para vocês o caminhão. O caminhão muito antigo também está ali, no terreiro ali, na frente da casa. E agora eu vou pegar o comentário aqui do Adalto, que ele vai comentar um pouquinho aqui sobre a casa. Ele vai comentar um pouquinho sobre a casa. Então vamos pegar o comentário aqui do nosso comentarista Adalto. Adalto, fique à vontade para comentar aí o que você está achando aqui do local. Boa tarde, amigo da Rede Pardal. Aqui o local aqui é muito gostoso, fresquinho, né? Aqui, né? Aqui o local aqui, né? Aqui a casa é o seguinte. Isso aqui é a casa, parece que é meio pequeno, mas aqui é a casa de um casal, né? Para quando começaram a vida, começaram aqui, né? A casa aí, a família foi se crescendo e construiu outra casa, né? E para guardar de lembrança, deixaram essa casa aqui, num local, entendeu? Aqui nesse local aí, para recordar, né? As lembranças, né? Dessa casa aqui. Eu achei muito bonito, muito legal, entendeu? A casa, entendeu? Muito obrigado. Isso aí, esse foi o comentário aí do nosso amigo Adalto. O Adalto vai comentar daqui a pouco sobre o caminhão. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa moita aqui de colonhão. Olha só. Uma moita de colonhão bem grande aqui. Aqui deve ser um pé de abóbora também tem. Ó, um pé de quiabo. Opa, olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é café, ó. Pé de café. E esse pé de café aqui deve ser da época aqui que a região aqui era totalmente tomada pelo café. Muitos cafezais. E a gente está aqui para mostrar aí para vocês mais essa descoberta aí da TV Pardal, juntamente aí com o nosso comentarista Adalto. Adalto, agora a gente vai chegar ali no caminhão, Adalto. Agora a gente vai filmar o caminhão. Aqui um pezinho de limão, ó, limão rosa, como o pessoal fala. Olha só a casa. Aqui é a lateral da casa. Vamos chegar agora aqui no caminhão. O microfone está enroscando aqui. O microfone enroscou aqui no pé de mandioca aqui. Deixa eu tirar aqui. Beleza, passamos. Olha só, Adalto, que maravilha, cara. Olha só esse caminhão. Esse caminhão aqui é um caminhão, caminhão Fargo 51. Olha só que beleza, gente. Olha que máquina. Está aqui, abandonado aqui há muitos anos. Muitos anos ele está aqui no abandonado aqui. Deixa eu chegar aqui por trás para mostrar esse lado aqui. Esse aqui é o caminhão Fargo. Olha só. Vamos ver aqui o chassi dele aqui atrás. Olha só o chassi dele, pessoal. O chassi dele está tomado por essas trepadeiras aqui, ó. Nasceu um pé de abóbora no caminhão. Olha o chassi dele, ó. Eu vou subir em cima aqui. Olha só. Nasceu um colonhão aqui do lado do caminhão. Esse aqui é o caminhão Fargo 1951, tomado pelo mato. Olha só. Eu estou em cima do chassi dele. Vamos ver se eu consigo mostrar por dentro. Aí, pessoal, ó. Aqui é dentro do caminhão Fargo. Olha só. Totalmente tomado aí pelo mato. Ali embaixo está o Adalto. Agora vamos tentar abrir a porta dele para mostrar o caminhão aí por dentro. Ô, Adalto, vê se você consegue limpar um pouquinho aí para nós mostrar o caminhão aí. Aí, eu acho que já dá para abrir a porta, Adalto. Abre a porta aí do caminhão. Aí, pessoal, ó. Esse aqui é um caminhão Fargo. Olha só. Verdadeira relíquia aí no meio do mato. Adalto, fecha a porta do caminhão aí. Beleza. Vamos ver a frente ali de novo. Para a gente detalhar bem esse caminhão. Porque, realmente, esse vídeo aqui vai entrar para a história aí da TV Pardal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o embremo aqui da Fargo, ó. Aqui, ó. Caminhão Fargo. Aqui embaixo aqui é a placa dele, ó. Aquela placa antiga ainda, ó. Está vendo? Olha só. Ó, tem motor. Olha só o motor. Motor V8, a gasolina. Isso aqui era mais ou menos aí um por um, hein? Gastava demais. Mas naquela época, 1950, 1960, o combustível era bem barato e... E era um combustível bom. Não era igual hoje. Hoje em dia, o combustível está caro e não presta, né? E agora, eu vou pegar o comentário aqui do Adalto. O Adalto vai falar um pouquinho o que ele achou do caminhão. E, mais uma vez, o comentário aí do nosso comentarista, Adalto. O caminhão está aqui, assim, está aqui se abandonando o meio dos Matagal aqui, né? É aqui o ditado. Esse caminhão é o mesmo dono do proprietário da casa ali, né? Se mudou e deixou o caminhão aí, né? Que tudo se passa, né? E vai modernizar, né? De certo, ele comprou um novo e guardou esse aí de relíquio, né? Aí isso daí vai passando geração para o pai, para o filho, filho para o neto. Vai indo, né? Guardado aí, esse caminhão aí. Mas é muito lindo o caminhão, viu? Isso aí, Adalto. Obrigado aí. Esse foi o comentário do nosso comentarista, Adalto. Então, pessoal, esse aqui é o caminhão Fargo, ó. Ele está aí, abandonado aí no meio do Mandiocal. Do lado de uma casa. Toda em Peroba. E esse aí foi mais um vídeo aí para vocês. Mais um vídeo aí da semana. Olha só aqui, ó. Olha. Olha só o detalhe, ó. Caminhão Fargo, 1951. Esse aqui vale o like aí de vocês, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva aí na TV Pardal. Compartilhe o vídeo, comente. E o meu muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Obrigado ao nosso comentarista Adalto, que está aqui me acompanhando. E até a próxima semana com mais um vídeo aí para vocês de casas antigas, casas abandonadas, casas abandonadas, carros antigos. E aí 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 E aí